Jogada cagada, eu até postei, mano Ali no consulado, ali dentro daquela garagem, lá onde tem uns carros, a van Eu atirei de um lado, daí dei um pré-fire do outro lado A última bala que eu atirei acertou a cabeça do Lese Caralho Tá cagada Não, a jogada não, né Mandou um vídeo, um vídeo Ai, que jogada massa, velho Que não sei o que lá que eu fiz Pô, olhei, pô, que normal Ele, vai tomar no cu do seis, eu mandei pros moleques, os moleques falam a mesma coisa Mas é normal mesmo? Manda pro seu, você vai ver que o moleque falam, é normal Mas como é que era a jogada? Ah, é só porque ele saiu, ele atirou na janela e matou o cara sem querer, tá ligado? Ah, o famoso, atira na sorte, vê o que que dá Tem frost em, na janela em cima do busão, dog Beleza, deixa comigo, eu pego ela É, normalmente quem entra pra aquela janela é eu Tira na janela? Tira na janela por sorte, matei o cara Caraca, velho Ai, mais um vídeo que eu vou postar, velho O cara vai falar que eu tô de hack, mano Ai, essa foi boa demais Ai, cara aí Foi mal Porrer Fui eu Ah, eu me empolguei né mano, matei um Cuidado que tinha uma frost nessa janela hein Beleza Inimigo, descoberto Eu já devo recuperar o desativador É, não entrei não, que ela tá mirando ali atrás das esportes Da cobertura aí pra nós aí Eu nem quero Da cobertura, Dê Tô morta Sério, tia? Porra, morri na tua frente Você olha Ai, cara, eu tô sem câmera Pior que Tinha uma ela ali atrás dessas portas Dessas paredes que você tá mirando, não é mais? Ai, cara, alho É, o parceiro matou